. 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 aguentando com minhas pernas aqui, ainda fui jogar hoje, ainda fui treinar, aí olha como é que tá aqui agora, deve ser, levou uma surra de oito africano, e não para, fazendo aquele velho cafezinho que aprendi com a mãe, antes torrou um ovinho, comprei um pãozinho aqui que eu já falei pra vocês, agora a gente vai né, dá aquele só, só aquele cafezinho da tarde, só pra continuar o dia bem, tá ligado, pra dar uma acordada, e agora a gente vai se sentar pra trabalhar até a hora de dormir, ou de alguém chamar pra beber de novo, é foda. O meu papo faz só nós dois, o que for fazer, deixa pra depois, hoje em Ribeiro me chamou pra estourar, qual com o Dijavan pra gente relaxar. Amar é o deserto e seus temores. Amar é o deserto e seus temores.